Olha o tamanho do pet. É big. Ele vai conseguir comer isso tudo. Será? Vai macho. Quero ver o final. Eu acho que ele vai conseguir. Isso é pouquinho pra ele. Olha. Que lindo, minha gente. Que fofinho, gostosinho. Olha, um beijinho no oi. Eita. Só mais um pouquinho, vai. Que comida é essa, minha gente? É diferente de todas. Toma mais. Parece um urso. Eita, mais outro beijinho. Vocês preferiam um cachorro desse tamanho aí, minha gente? Vamos ver a latinha. Pequenininho. Bem bonitinho. Achado no meio da rua. Esse daí tá chique. E aí, mais... E aí, mais. E aí, mais. Tchau.